Que usar o storytelling para engajar a audiência é eficaz, a gente já sabe. Mas como fazer isso no Instagram? Já parou para pensar nisso? Ou melhor, você tem usado esse recurso? Então hoje eu preparei uma aula para a gente ver várias maneiras de fazer isso. Primeiro vamos entender, para que usar o storytelling? Isso não é modinha, não? Não. Então, as histórias nos conectam desde que o mundo é mundo. Pensa um pouquinho. O que é que prende mais sua atenção? Uma história que te faz rir, que te emociona, que te deixa pensando? Ou uma lista de atributos de um produto? Pois é. É só você olhar o comportamento das pessoas. Elas trocaram a TV pela rede social. E a palavra-chave aqui é social. Ninguém está lá rodando Instagram torcendo para aparecer mais um texto genérico, mais uma propaganda, compre meu produto, ele é o mais confiável, ele é o mais completo. No YouTube mesmo. Quantas vezes você não pula aquele anúncio antes do vídeo? Mas quando você usa o storytelling, você passa a mesma informação, só que de uma maneira muito mais atraente. O seu conteúdo mescla muito melhor com o resto das coisas que a pessoa está consumindo. Então já vamos começar comparando dois Instagrams e para ser justa vamos comparar do mesmo segmento. O da Nike e o da Fila. A Nike é uma empresa que aposta muito no storytelling, está até na bio, destacando atletas e suas histórias. E quando você roda o feed, é só histórias, das mais diversas. As pessoas estão usando os produtos da Nike? Estão, mas isso não é o foco. Agora vamos olhar o da Fila. Apesar de explorar o storytelling esporadicamente, já tem muito mais cara de catálogo. Tem um foco muito maior no produto, uma presença grande de modelos. Viu só a diferença? É claro que tem muito a ver com o branding de cada marca. Mas quando você compartilha histórias inspiradoras, que comunicam os valores da sua marca, gera uma conexão maior com o cliente, porque você despertou um sentimento ali. E isso vai influenciar a opinião dele. Quando o cliente sente essa identificação, a tendência dele comprar de você aumenta, mesmo que você seja uma marca mais cara. A gente sabe muito bem que a Nike não é a marca mais barata do mercado. Mas o cliente quer estar associado com ela. O storytelling também humaniza a marca. Mostra não só os produtos, os aspectos técnicos, mas as pessoas por trás daquilo ali. E isso aproxima a gente. Afinal de contas, as pessoas se identificam com pessoas, né? Quer ver um exemplo? Esse é o Twitter da Tesla Motors, empresa líder do mercado de carros elétricos. Eles têm 10 milhões de seguidores. Já o Twitter do Elon Musk, dono da empresa, tem 56 milhões. Beleza, talvez você não seja a Nike nem o Elon Musk, mas com certeza você pode se beneficiar de usar o storytelling no Instagram. A primeira coisa que talvez seja das mais óbvias é compartilhar a sua própria história. Como é que você entrou para esse mercado? Como é que você começou a sua empresa? E mesmo para isso, existem centenas de maneiras de fazer. Você pode ligar a câmera e gravar um vídeo para o GTV com você contando essa história. Você pode fazer um carrossel de fotos ao longo do tempo e ir explicando na legenda. 2012, o ano que eu fotografei meu primeiro casamento. Você pode colocar um TBT e fazer em forma de lembrança. Olha que legal esse do Ben & Jerry's. Eles fizeram aquela coisa de levar a foto impressa antiga e tirar uma foto no mesmo local, só que hoje. E na legenda escreveram. Há 43 anos começava Ben & Jerry nos Estados Unidos, no posto de gasolina reformado. Ainda fazem uma chamada para a ação para os seguidores compartilharem suas próprias histórias com a marca. E isso também deixa a experiência toda um pouquinho mais interativa. O legal de você compartilhar a sua história é que você compartilha também o seu porquê. Quando você conta como as coisas começaram, isso anda lado a lado com o porquê. Ah, eu comecei a fazer bolo porque desde pequena, eu vi a minha avó fazendo, ela que me ensinou tudo. Isso ficou sempre na minha cabeça. De cara aqui também você já comunicou que legado é um valor da sua marca. E aqui vai uma dica para você sempre ter ideias de storytelling. A história da sua empresa, da sua marca, a história de criação, ela é um macro. Mas é legal também você pensar em recortes, em pequenas histórias que foram acontecendo ao longo do caminho. Aquela vez que você recebeu um não e doeu demais. Aquela vez que quase deu errado, mas você fez do limão uma limonada. A primeira vez que você saiu do Brasil para trabalhar. Aliás, aqui vai outra dica de ouro. Um tema que sempre gera histórias é primeira vez. E não precisa ser isso aí que você está pensando não, viu? Pode ser quando você comprou a primeira câmera. Pode ser a história do seu primeiro emprego. Pode ser a primeira vez que você andou de avião. Essa, inclusive, é uma história que eu já contei no Instagram. Você também pode usar o storytelling para comunicar a sua opinião. Por exemplo, um dia eu quis fazer um post desmistificando um pouco essa ideia que a gente tem sobre abrir o próprio negócio. Eu poderia simplesmente ter aberto o post e escrito a minha opinião. Mas eu resolvi começar com uma história. Nesse post eu conto sobre o último emprego que eu tive. Meu último emprego foi numa agência de publicidade num bairro bem conceituado de BH. Eu lembro de sair para almoçar e na volta ver várias pessoas sentadas em restaurantes, tomando drinks chiquérrimos, lendo livros em cafés, passeando tranquilamente com seus cachorros. E eu pensava, quando eu tiver a minha própria empresa, essa será eu. Plena numa quarta-feira, às três horas da tarde, voltando com o meu tapetinho da ioga. E aí eu entro com uma listinha da vida real sobre o que realmente é empreender. Fazendo dessa forma, compartilhando algo pessoal, eu gero mais possibilidade de identificação. As pessoas podem ler e pensar, poxa, eu passei exatamente por isso. Eu também pensava assim. Você também pode compartilhar a história de clientes e funcionários. Assim você associa a sua história com a de outras pessoas. Várias marcas fazem isso. A Nike, que eu já mostrei aqui. No Brasil a gente tem o Boticário, que fez uma campanha recentemente que chama Amor é Amor, e vai compartilhando histórias de casais. Como eu vou explicar um amor que supera qualquer barreira? Deixa que a mãe do Jason explica. Ah, meu filho, meu guerreiro. E até uma parceria com o Gil do Big Brother. E foi interessante como que eles comunicaram essa parceria, porque eles simularam ali um post em formato de chamada de vídeo. A Adobe fez uma parceria com o Black Archives para compartilhar o trabalho e a história de artistas negros. A Estela Artois convidou chefes para compartilharem suas memórias afetivas em relação à culinária. Eu lembro muito de histórias bem assim, que minha mãe sempre se incomodava que eu estava na cozinha, ela achando que eu estava querendo saber as conversas dos adultos. Uma outra forma é usar o storytelling para compartilhar a história de criação de um produto específico. A National Geographic faz muito isso. Ela posta a foto e no texto coloca a história por trás da foto, inclusive com a hashtag por trás da câmera. Então, por exemplo, você foi lá e fez o vídeo do casamento de alguém. Quando você compartilhar esse vídeo no IGTV, você pode ir para os stories e contar como é que foi o processo de criação desse vídeo. Como que esse casal te encontrou? O que é que teve de diferente no dia do casamento? Quais foram os desafios da edição e como é que você contornou eles? Qual que era o seu objetivo ali? Levar audiência nos bastidores é uma narrativa que as pessoas gostam muito de ver. Porque é uma curiosidade em comum e isso aumenta o valor percebido do seu trabalho. Porque as pessoas, ao entenderem os bastidores, elas percebem o nível de trabalho que teve para conseguir aquele resultado final. Mas por que eu estou te falando para criar uma narrativa mesmo na hora de compartilhar bastidores? Porque se você simplesmente vai lá e posta uma foto sua trabalhando sem muito contexto, ainda que aquilo seja um backstage, não acrescentou muito para quem está vendo. Então, vamos recapitular aqui algumas maneiras de usar o storytelling. Você pode usar o storytelling para compartilhar a sua história, compartilhar recortes da sua história, casos específicos, marcos, dar a sua opinião, contextualizando com alguma história que aconteceu, contar a história de clientes e parceiros, mostrar processos e bastidores. Por fim, independente da história ou do meio que você vai utilizar, faça na sua linguagem. Cuidado ao tentar se podar demais para caber numa caixa, porque assim você corre um grande risco de ser só mais um na multidão da internet. Eu sei que ser a gente mesmo, com os nossos defeitos, com os nossos trejeitos, com o nosso sotaque, às vezes dá medo mesmo. Mas você pode reparar aí que algumas das marcas que você mais admira, com certeza, são aquelas que encontraram a sua própria voz. E falando em marcas que a gente curte, me conta aqui nos comentários, se você lembra de alguma marca que manda bem no storytelling e que você curte acompanhar, que eu vou gostar de ver também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.